Escutei o som das nações clamando Escutei o choro do clamor dos orfãos Quem irá por nós? Quem irá proclamar entre os povos que Cristo é Rei? É isso aí povo de Deus, estamos começando agora o programa Semeando Avivamento, é, programa Semeando Avivamento hoje, nós estamos aqui na vigília do sítio da Taquara, é povo de Deus, vigília no sítio da Taquara, na organização do pastor Jarba Salvador, daqui a pouco o pastor Jarba Salvador vai estar aqui conosco dando a entrevista, falando sobre esta grande vigília também na organização do missionário Orleã Nascimento, daqui a pouco vai estar aqui conosco no programa Semeando Avivamento, programa hoje está uma benção povo de Deus, está aqui conosco, vai pregar a palavra de Deus hoje, você vai ver aí, é povo de Deus, você vai assistir aí, pastor Rogério Pierre vai estar pregando, né, cantora Sara Gomes, cantora Sara Gomes vai estar louvando ao Senhor cantora, cantora Sara Gomes ali, dos chideões, é povo de Deus, cantor Anderson Holanda, eita, você não pode perder o programa Semeando Avivamento, o programa está uma benção, é isso aí povo de Deus, voltamos já com o programa Semeando Avivamento. Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, aqui quem está falando é a cantora Sara Gomes e eu estou junto aqui com meus irmãos no programa Semeando Avivamento. É isso aí povo de Deus, povo de Deus, estamos aqui com o programa Semeando Avivamento, povo de Deus, hoje nós estamos aqui na vigília da Taquara, grande vigília aqui no sítio da Taquara, na organização do pastor Jarbas Salvador e já está aqui conosco o povo de Deus, já está aqui conosco pela primeira vez aqui no sítio da Taquara, pela primeira vez aqui na vigília da Taquara, pastor James, pastor James ali, diretamente de Manaus, e está aqui em uma turnê em Fortaleza, pregando a palavra de Deus, Deus tem feito coisas grandes, milagres Deus tem feito, é coisas grandes, povo de Deus, e ele está aqui hoje na vigília, juntamente com a sua esposa, cantora Sara Gomes dos Gideões, meu Deus do céu, já quero falar com o pastor James, pastor a paz do Senhor, fale um pouco sobre a sua turnê aqui em Fortaleza, pregando a palavra de Deus, Deus tem feito coisas grandes, é verdade pastor? Tem feito muitas coisas grandes, eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora aí, que Deus vai fazer muito mais na sua vida também, eu quero dizer que Fortaleza tem sido bênção para o nosso ministério, tem sido grande o que Deus tem feito nesse lugar, e eu creio que ainda vai fazer mais desses dias que estaremos aqui ainda. Verdade, inclusive né, Deus tem, tem curado né, paralítico tem andado né, é cego tem, uma criança né, que era cega de nascença, Deus curou né, coisas grandes né, que Deus tem feito, e o senhor está pregando aqui até qual dia? Até o dia 17 de dezembro, Deus tem feito grandes coisas, e a palavra de Deus Senhor diz, que os sinais seguirão os que crêem, e Deus já levantou paralítico, já curou enfermo, canceroso, pessoas cegas, mudas, surdas, e eu creio que Deus vai fazer na sua vida também, você que está ouvindo essa palavra também, e essa vigília aqui é maravilhosa, o poder de Deus já começou a se manifestar, eu já estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Glória a Deus. Pastor, para o povo de Deus que quer convidar o senhor para eventos, semana pentecostal, avivamento, pastor, dê o seu telefone para o povo aí, seu telefone para o povo de Deus que todo o Brasil e todo mundo está assistindo o programa Semeando Avivamento. Se você quiser nos levar na sua igreja, uma cruzada, um evento, um aniversário de igreja, quero dizer para você que está disponível no telefone 6182495919, 6182495919. Deus abençoe, pastor, estamos junto aí com o programa Semeando Avivamento. Povo de Deus, programa Semeando Avivamento. Meu Deus do céu, está acontecendo um milagre aqui ao vivo, povo de Deus, aqui na Assembleia de Deus, Ministério Sassardente. Milagre ao vivo, filma aí Claudinho. Vudu, obra de inveja, obra de olho gordo, algo feito em cruzilhadas. O cabelo agora, todo o mal agora, não resista ao poder de Deus, não resista ao poder de Deus, agora para fora agora, para fora. Todo o mal agora, todo o mal. Tudo o que está alojado dentro do estômago desse homem. Tudo o que está alojado dentro do estômago dessa mulher agora. Não resista ao poder de Deus, não resista ao poder de Deus. Deus, aonde tiver um demônio agora, tu vai dar o teu grito de derrota. Demônio que está dentro daquela casa agora. Demônio que está dentro daquele quarto, no banheiro, na sala, na cozinha. Demônio que tem tentado destruir o casamento deste homem. O casamento desta mulher. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Fecha teus olhos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Tudo o que está alojado, tudo o que está aí dentro deste homem. Tudo o que foi feito para destruir a saúde deste homem. A saúde desta mulher. Não resista ao poder de Deus agora. Seja queimado agora. Na autoridade do nome de Jesus. Abre seus olhos. Põe a mão na sua cabeça. Querido Espírito Santo. Todo o mal seja queimado. Contra a vida deste homem. Contra a família deste homem e desta mulher. Visita a casa. Acampa teus anjos. E dá vitória. No nome do teu filho. Amado Jesus Cristo. Só quem crê no seu milagre. Na sua vitória. Aplauda o Senhor bem forte. Você pode voltar para o Senhor. Até a Deus e de Senhor. É isso aí povo de Deus. Programa semeando o avivamento. Programa semeando o avivamento. Hoje está a bênção de Deus. Nós estamos aqui na vigília. Grande vigília. No sítio da Taquara. É. Na organização da Assembleia de Deus. Ministério Saça Ardente. Povo de Deus, pastor Jarba Salvador, na organização, juntamente com o conferencista Orleã Nascimento. E já está aqui, é, povo de Deus, já está aqui a cantora ali de Manaus, povo de Deus, cantora Sara Gomes, né? E ela vai falar um pouco sobre a turnê, que ela está aqui, alguns dias, louvando ao Senhor. Deus tem feito coisas grandes, juntamente com seu esposo, né? Pastor James, que é muito usado na área do milagre, né? Cantora Sara Gomes, fala um pouco sobre aqui a turnê em Fortaleza. Pai, Senhor, povo de Deus, para mim é um prazer imenso poder estar aqui pela segunda vez no estado do Ceará, em Fortaleza. Deus tem feito grandes coisas, através do nosso ministério, temos ido em bastantes lugares, para a glória de Deus. O Senhor tem abrido bastante porta e o Senhor, Ele tem feito grandes coisas, através do meu ministério de louvor, que eu estou lançando esse meu CD, é, Carro-Chefe Além da Cova, pela gravadora Vivaz Gospel Music, lancei lá nos judeões missionários da última hora, nesse ano de 2014, e Deus tem feito grandes coisas, Deus tem abrido tanta porta aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, e agora estamos aqui nessa vigília tão abençoada, e estaremos aqui, acho que até o mês de dezembro, fazendo a missão, apresentando o meu trabalho, louvando as igrejas, e Deus, assim, tem feito maravilhas, através do ministério também do meu esposo, Pastor James Gomes, que está agora dando uma palavra abençoada. E Deus abençoe este programa, este canal, mais e mais poderosamente, Pastor Jarbas, que tem abrido essa porta, para que o Piense está aqui cantando essa vigília. Inclusive, inclusive, né, cantora Sara, você vai estar na grande vigília, a nossa grande vigília, do projeto Semeando o Avivamento, ali no Caique do Bom Jardim, nós estamos com a expectativa de colocar 800 pessoas, neste ano de 2014, Deus tem feito coisas grandes, e a última vigília do ano de 2014, a Vigília da Virada, vai estar vários cantores, inclusive a cantora Sara Gomes, vai estar ali, juntamente conosco. Fale um pouco, convide o povo de Deus que está nos assistindo aí, para esta grande vigília. Bom, pessoal, eu quero convidar todos vocês, para fazer parte desta grande vigília. A Vigília da Virada já está falando tudo, viu, meu irmão? É bênção de Deus para as nossas vidas, e eu estarei lá junto com meus irmãos, fazendo parte deste povo abençoado, da glória, misturado com a aleluia, povo da unção, povo do mistério, que adora a Deus, dependendo de qualquer circunstância, nós estamos reunidos para adorar a esse Deus. Essa vigília será bênção para as nossas vidas, para a tua vida. Eu quero fazer esse convite para você, venha fazer parte conosco desta grande vigília, a Vigília da Virada, meu irmão. Vai ser muita bênção, vai ser muita glória, muita glória de Deus para as nossas vidas. Para encerrar, para encerrar, fone para contato. Bom, nosso fone para contato, eu não me recordo agora o fone, que é o assessor Breno, mas eu tenho o meu telefone, que é da Vivo, o código é 92-9303-8911, e também tem um TIN, que o código é 618177-8522. Falar comigo, diretamente comigo, oito é o pastor James Gomes. Cantora Sara Gomes, aqui no programa Semeando Avivamento. Se você não conhece, levanta a mão e comece a adorar, irmão. Aleluia! Santo, 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 digno, é digno, o cordeiro que venceu, foi morto e reviveu. Eu sei que não existe um outro amor igual o seu, sou dos outros, 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 que é digno, o cordeiro que venceu. Eu sei que não existe um outro amor igual o seu, que é... Olha só, irmão! Eu vou a estas lutas, não vou te assistir, em meio às desilusões, não vou parar. O homem faz promessas, ele não consegue realizar, mas eu sei que o Senhor, ele não falha! Eu confio em ti, a Deus diz a eu, eu espero em ti, a grande Emmanuel, eu exato a ti, em meio às desilusões. Eu sei que o Senhor segura em minhas mãos, eu vou te adorar, não importa a situação de agradecer. A voz de tuas mãos aos céus, porque o inimigo quer te ver do seu querido, mas nessa noite você apisa na cabeça dele, seu coração, não é daquela, a dor do coração. A voz de tuas mãos aos céus, porque o inimigo quer te ver do seu querido, seu coração, não é daquela, a dor do 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 coração. A voz de Deus diz a eu, eu sou de Jeová, ele é fiel, 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 ele Oh, meu Deus, adore, adore, adore Ele é o signo, ele é o signo nessa noite É o signo, ele é o Senhor Não vale treasure É o signo, Ele é o signo nessa noite É o signo, o signo nessa noite O desejado das nações Senhor dos senhores O abuso de seu bolo Aquele que está pra voltar A rosa de Saró O grande Jeová Ele é fiel É o que é que toda a igreja É o que é que toda a igreja É o que é que toda a igreja É o que é o santo É o que é o santo O santo Continua adorando Continua adorando É o que é o santo É o que é que toda a igreja Já estão acontecendo aqui nesta noite Então recebe a caminhada com a cruz Ele é tímido 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 É isso aí, povo de Deus, programa Semeando o Avivamento, meu Deus, que programa abençoado, e eu já estou aqui com ele, cantor Wander Solanda, cantor Wander Solanda, homem de Deus, homem que Deus levantara nessa terra para fazer a obra do Senhor, e ele está aqui, ele louvou aqui, juntamente comigo, povo de Deus, é uma honra estar louvando com o cantor Wander Solanda, e ele vai falar um pouco sobre esta vigília, a vigília no sítio da Taquara, da Assembleia de Deus, Ministério Saça Ardente, a paz do Senhor, cantor Wander Solanda. A paz do Senhor, missionário Jackson Moreira, eu quero agradecer a Deus por estar mais uma vez nessa vigília, a qual está sendo virando tradição, a qual Deus está fazendo grandes coisas, e ele vai realizar muitas coisas nesse lugar, porque quando ele reúne o seu povo, alguma coisa diferente ele faz, e essa vigília já está em uma tradição muito forte, que está indo em muitos lugares, muitos estados, e Deus vai fazer grandes coisas, também quero louvar a Deus pela vida do pastor Jarbas, que ele está à frente, também o programa Semeando o Avivamento, que é você, o nosso presidente, aleluia, também o nosso amigo, que é o Lucian Nunes, que é a segunda pessoa do projeto, e nós estamos muito felizes por mais uma vez estar louvando e adorando esse Deus nessa grande vigília. Inclusive, né, cantor Wander Solanda, Deus tem abençoado o seu ministério, tem louvado em todo o Brasil, inclusive você vai estar agora dia 15, né, no grande encontro de vaso, grande encontro de vaso, chama aí o povo de Deus aí para este grande encontro de vaso. Bom, gente, dia 15 de dezembro tem um mega encontro de vaso, vai ter vários cantores, várias bandas louvando, adorando esse Deus ali no mundo bi, né, na nossa pastora Fran, que ela está à frente da igreja, e vai ser muito forte, vamos conosco louvar e adorar esse Deus. E também, né, nós não poderíamos esquecer da grande vigília, né, a última vigília do ano de 2014, a vigília da virada, chama o povo de Deus para essa vigília ali no Caique do Bom Jardim. Bom, gente, também nós vamos estar lá dia 6 de dezembro, vai ser muito forte, vai lá louvar, adorar esse Deus, que vai ser a vigília da virada, e nós te convidamos para louvar e adorar esse Deus. E para encerrar, povo de Deus, para encerrar, fune para contato para levar o cantor Wander Solanda. Bom, gente, DDD 8588701757, nós iremos louvar e adorar, ministrar e decretar a vitória do povo de Deus. Amém. Programa Semeando Avivamento. 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 Vai pisar, vai pisar, vai pisar, vai desmanchar Vai desmanchar, vai desmanchar Vai zerar Você vai jogar, vai pisar Vai pisar com fé Que milagre vai acontecer aqui Eu vou contar Fecha a mão, eu vou contar Fecha a mão, fecha a mão, fecha a mão Meu Deus É o Você vai pisar, é o É pra pisar com fé É o Vai pisar com fé É dois e meio, é agora É agora, fecha aí Fecha aí agora Meu Deus, eu tô sentindo a presença Dei aqui, meu Deus do céu É agora, é três Joga no chão, pisa Pisa, 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 pisa Vai, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, 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 pisa Vai, vai, pisa, pisa Pisa, 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 pisa Nesta madrugada, aquilo que não sonhou pra tua casa, decretar destaque, agravar a sua. O demenicador vai assumir de boa, meu pai. Aqueles que me disseram que não ia dar certo se eu lhe nesta madrugada que vai acerto, vai assumir. Vai assumir, minha cara, vai assumir. Elisa se te liga porque nesta madrugada, amor, eu soube, minha cara, não vai. Quem tiver ligado no fiaço vai receber, meu amor, eu soube, porque nem decreto de Deus é que nesta madrugada pra vida de Deus. Olha assim, ó. Secretário está, secretário está, nosso hábito, meu Deus. Secretário está, secretário está, só pra confundir o diabo, só pra confundir o inferno nesta madrugada. Ela vai assumir de boa, ela vai. Diga mais uma vez, vai. Secretário está, meu Deus. Secretário está, meu Deus. Secretário está, meu Deus. Secretário está, meu Deus. Amém. 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 Meu nome é Samuel Lemos e vou passar aqui para o Micael. Meu nome é Micael Freitas, sou guitarrista da banda Renovados por Cristo. Já vamos pedir a Deus que continue nos abençoando mais e mais. E está aqui ele, vocalista da banda Renovados por Cristo, Júnior Lima, cantor Júnior Lima, a paz do Senhor cantor Júnior Lima. Conte mais um pouco aí sobre a banda Renovados por Cristo. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez na Vigília Abençoada da Igreja Pentecostal Sassardente na pessoa do nosso pastor Jarba Salvador. Queria agradecer aqui também pela vida do nosso amigo particular, missionário Jackson, que tem abençoado aí nosso ministério, graças a Deus. E desde já também eu queria, Jackson, fazer uns pequenos agradecimentos aqui aos irmãos que têm abençoado o nosso ministério, o ministério da banda Renovados por Cristo e também da minha pessoa, Júnior Lima. Eu queria agradecer a Ótica Micael, da pessoa do seu pai, o presbítero Josué, que tem nos patrocinado aí. A obra não pode parar, ele tem nos ajudado na obra de Deus. Também eu queria agradecer também ao Denis Motos, que tem nos ajudado também. Graças a Deus, ele tem nos apoiado ao nosso ministério. Também tem ali a MR Brinquedos com o nosso amigo Rubão Faz, que tem nos apoiado aí grandemente. Queria louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Damaso, que tem abençoado o nosso ministério. E graças a Deus, ele tem levado nós aí também para viajar, para Morada Nova, Meruoca. Graças a Deus, Deus tem abençoado o nosso ministério aí grandemente. Abençoada... Inclusive, né, a banda, Deus tem abençoado para a glória de Deus. Mas, eu queria, o povo de Deus está nos assistindo, né? E eu queria que a banda, funde para contato para levar a banda Renovados por Cristo. Graças a Deus. Quiser convidar a banda Renovados por Cristo, no número 8659-1692, que estará falando comigo, quiser levar a banda, quiser levar eu como cantor Juni Lima. E também temos o número do nosso irmão Micael. Fala o número. É 8670-5704. Cadê a banda? 8670-5704. É isso aí, povo de Deus. A banda Renovados por Cristo, aqui no programa Semeando Avivamento. Olá, minha gente. Eu sou o cantor Anderson Orlando e eu estou no programa Semeando Avivamento. É isso aí, povo de Deus, programa Semeando Avivamento. É aqui, povo de Deus, na vigília da Taquara. E eu já estou aqui com o cantor Robson, cantor Robson da banda. Ele vai dizer aqui o nome da banda, povo de Deus, que você está assistindo aí pelo programa Semeando Avivamento. A paz do Senhor, meu amigo cantor Robson. Amém, Pai do Senhor, irmão Jackson, meus amados irmãos que estão nos ouvindo. É isso aí, nós somos da banda Pentecostal, Cristo é vida. E nosso intuito é somente esse, de adorar o nome santo do Senhor. Eu creio que Deus opera na simplicidade. Ele é um Deus de coisas simples. E nós temos dado, por onde quer que nós passamos, nós temos dado somente o melhor para Deus. Porque nós cremos que Deus tem sempre também o melhor para nos dar, irmão Jackson. E nós cremos que o Senhor vai operar poderosamente, como Ele já operou nesse lugar. E Ele sei que Ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Inclusive, agora em dezembro, dia 6 de dezembro, já está fechado a banda Renovados por Cristo. Ele está conosco ali na grande vigília, ali no Bom Jardim, na quadra do Caique, dia 6 de dezembro. Eu quero que você, meu amigo Robson, convide aí o povo de Deus que está nos assistindo pelo programa Semeando o Avivamento para esta mega vigília, a vigília da virada, dia 6 de dezembro. É isso aí, povo de Deus. Nós, vocês, juntamente com a banda Pentecostal, Cristo é vida, não pode perder. Vai ser um grande evento, uma mega vigília, creio que vai mobilizar todo o Bom Jardim. E juntos nós vamos estar adorando ao Senhor, nós vamos estar adorando ao nosso Deus. E com certeza lá vai ser, o céu vai descer, a igreja vai subir e Deus vai derramar da sua graça naquele lugar. Não perca, viu? Pronto. Fone para contato, para encerrar. Fone para contato, para levar a banda Cristo é vida. Bom, para nos contratar, podemos dizer assim, irmão. É só ligar para mim, 89371213, DDD85, que é de Fortaleza. Ou então ligar para o nosso amado Diácono Rogério, que é 8578, entendeu? Ah, perdão. 8531, irmão. 7831. Vou repetir. 85317831. Viu? Falar comigo ou com o nosso amado irmão Rogério. Amém? É isso aí. Campeão. Viva! Amém? Amém? O nosso amado. Ralf3 digital国ais, 어떤 decisões, fumoou o caminho? Toim? Em 2011? Ele continua? Em 2012? É isso aí. Nesta cidade, está fazendo isso aqui. hall Caveira, né? a deus o que eu tenho música eu sei essa glória está sobre esta vigília esse lugar é um pedacinho do céu então receba nessa madrugada o som de deus é a tua vida o deus que lava as nossas costas o deus que cura e que saura o deus que liberta e transforma e é o seu povo da vitória o deus que amara e salvadora o deus que saura o deus amarelo ele da matura é o assassino apaga a nossa mudança ele é temendo e é valente ele é o deus dos três quando a esquina matata vai ao fim e exaltou pra grana Quem quer a honra no céu? Ele que é salto e pode amarrê Pode ver, então quem for ensará É só meu honra no céu, da minha gelva Ele é, ele é Sente, minha senhora, essa noite E a senhora, minha sanção Agora convidaria É só meu honra, é só meu honra 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 O Deus que nunca falha Ele é, Ele é Ele é o poderoso, poderoso, poderoso Se dá, se dá seu toque Se dá seu toque agora Se dá seu toque agora Se dá seu toque agora E com esta levantada A peruca do homem da fortuna E com, e com Cheira a balação e tampa a balação A perucação e a espelha de salto Seja sua renovada, minha salva de nada Depois do mistério com ele Vai em mistério com ele nessa noite Você não recebeu, eu sou da sua rima Você não recebeu Você não recebeu, eu sou da sua rima Você não recebeu, eu sou da sua rima Se vai estar você Você não recebeu Essa manhã Agora eu sou doente Eu sou doente Isso não é grávio Isso não é grávio Isso não é grávio Isso não é grávio Eu sou doente Eu sou doente E só até o chão. Glória, 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 glória É você, é a sua glória Glória, 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 glória O Senhor é glória É a sua glória Gió, glória, glória Eu vim aqui dançar os sapatos de fogo nesta imóvel Eu vim aqui pra buscar você o amor Eu vim aqui dançar os sapatos de fogo nesta imóvel Graças a Deus Amém! Amém! Glória ao nome do Senhor, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E outros bastantes cedeis, mano, deste levar, viu? Olha, esse aqui está responsável. Deus abençoe este homem aqui. Por abençoar o nosso ministério. Amém, queridos? Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Amém! É isso aí, povo de Deus. Programa Semeando o Avivamento. Hoje o programa está aqui na Assembleia de Deus Ministério Sassardente. Aqui na vigília, grande vigília, no sítio da Taquara. Meu Deus, está uma benção de Deus. E já está comigo aqui o organizador deste grande evento, né? Conferencista Orléans Nascimento. Conferencista Orléans Nascimento, que tem pregado em todo o Brasil, né? E, graças a Deus, a TV Tudo de Bom está na cobertura deste grande evento. Conferencista Orléans Nascimento, a paz do Senhor! Pai do Senhor, missionário Jacques. Pai do Senhor, povo de Deus, que nos acompanha aqui neste grande evento. Todo o Brasil e todo o mundo está acompanhando ao vivo pela TV Tudo de Bom. Este grande evento onde Deus tem batizado. Deus acabou de batizar uma mulher lá na Itália. A irmã Patrícia Henri foi batizada com o Espírito Santo. E Deus fez o milagre na mesma hora na vida dela. A TV Tudo de Bom está cobrindo um evento. E está passando no Brasil e no mundo este grande evento. Deus tem feito coisas poderosas aqui nesta noite. Inclusive, missionário Orléans Nascimento, nós todos aqui do estado do Ceará, nós sabemos que você é assessor de alguns pregadores ali dos Gideões Missionários, na verdade. Inclusive, você trouxe agora recente aqui para Fortaleza, pastor Adeildo Costa, Napoleão Falcão, né? E agora já com a cantora Sara Gomes ali dos Gideões, né? Fale um pouco aí sobre esse povo, os pregadores aí dos Gideões Missionários. É isso aí, povo de Deus. Deus abriu o estado do Ceará para os profetas de grande nome, para os cantores de grande nome. Aqui na vigília acabou de cantar a cantora Sara Gomes, que cantou este ano em Camboriú. E a expectativa também é grande para receber agora, no meio de dezembro, o pastor Paulo Marcelo, diretamente dos Gideões Missionários da Última Hora. Deus tem aberto as portas, Deus tem confiado esse trabalho ao nosso ministério. E temos feito o que Deus sempre nos ensinou, que é fazer a obra, que é fazer o seu reino, multiplicar os céus e fazer grandes coisas a favor da igreja, a favor do povo do Senhor. Senhor, você não pode perder, irmão. É grandes eventos, Deus tem movido coisas poderosas. E eu louvo a Deus, irmão. Eu louvo a Deus, porque Fortaleza está sendo impactada pela glória do Senhor Deus. Inclusive, há uma expectativa. O ano de 2013, você foi o pregador revelação de Fortaleza. Agora há uma expectativa que em 2014, missionário Orléu Nascimento será novamente o pregador revelação de 2014. É isso aí. Os irmãos que têm confiado ao nosso ministério, os irmãos que têm nos acompanhado através do Twitter, através do Instagram, através das redes sociais, os irmãos têm visto nosso trabalho, nos eventos, nos congressos, nas cruzadas, nas campanhas, o que Deus tem feito. O povo tem reconhecido em nossa vida a unção que Deus termou sobre a nossa vida. E eu louvo a Deus por ser tão novo e por sentir arder no meu coração a chama do Espírito Santo e o avivamento de Deus em minha vida. Fale um pouco também para o povo de Deus aí sobre o pastor James, pastor James aí que é usado na área do milagre, né? Na área do milagre, Deus tem feito coisas grandes e foi você que está fazendo as agendas dele aqui em Fortaleza. Pastor James Gomes, irmão, é um dos maiores oradores de milagre de Manaus. Deus está ministrando aqui, Deus está fazendo coisas poderosas, Deus colocou o câncer para fora, Deus libertou a pessoa endemoniada, é coisa que só Deus faz. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão para os que crerem e Deus usa a vida desse homem de uma forma poderosa. Deus está fazendo coisas grandes aqui em Fortaleza através da vida do pastor James Gomes de Manaus. É isso aí, povo de Deus. Ah, já ia esquecendo aqui, povo de Deus, eu não posso esquecer, mas é porque para levar o missionário Orléans Nascimento para a sua igreja, irmão, é, 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 o ano de 2014 a agenda está quase toda lotada, não é verdade? Mas para o povo de Deus aí que está nos assistindo agora pelo programa Semeando o Avivamento, fone para contato para levar o missionário Orléans Nascimento, talvez para o ano de 2015, não é verdade? É verdade, Deus tem abençoado, Deus tem abrido portas, se os irmãos quiserem nos agendar, entre em contrato com a nossa assessoria que é 8899-2462, 8899-2462, você vai estar falando com o irmão que faz as nossas agendas aqui e fora do Brasil, você não pode perder, você que quer nos levar à sua igreja com a palavra de avivamento, uma palavra rema, uma palavra de promessa, é 8899-2462. É isso aí, povo de Deus, programa Semeando o Avivamento, programa Semeando o Avivamento, hoje nós estamos aqui na grande vigília, no sítio da Taquara, na organização da Assembleia de Deus, Ministério Sassardente, da pessoa do pastor presidente, pastor Jarba Salvador, pastor Jarba Salvador, que já está aqui conosco, e vai falar mais um pouco sobre este grande evento, que Deus tem abençoado, pastor Jarba, a paz do Senhor. Pai do Senhor, todo o povo de Deus que está nos escutando, nos assistindo aqui nesta madrugada, hoje a vigília está sendo uma benção aqui, e melhorando mais ainda o programa TV Tudo de Bom, e Semeando o Avivamento, nos ajudando aqui na vigília, na Taquara, que é o sítio do Poço de Jacó. E esta noite tem acontecido milagre aqui, Deus usou o pregador, as pessoas caíram na unção, foram curadas pela misericórdia do Senhor, Deus fez milagre, está fazendo milagre ainda, nós estamos nesse momento filmando, e a vigília ainda está continuando, e agora o Senhor está descendo. Eu convido todo o povo que está nos assistindo, no segundo sábado de cada mês, em dezembro agora vai ter a nova vigília, a última vigília do ano, e eu convido todo o povo de Deus para que venha compartilhar conosco. Convido todo, traga sua caravana, nos ajude a adorar o Senhor nesta madrugada, aqui na Taquara, e chamado sítio Poço de Jacó. E eu convido vocês, eu agradeço vocês, por estarem assistindo, e nos ajudando, o missionário Jacques Moreira, TV Tudo de Bom, e o programa Semeando Avivamento, e a paz do Senhor para todos. É isso aí, povo de Deus, programa Semeando Avivamento. É isso aí, povo de Deus, programa Semeando Avivamento. Povo de Deus, programa Semeando Avivamento. Nós estamos encerrando, mas não esqueça, todas as quartas e sexta-feiras, programa Semeando Avivamento, na TV Tudo de Bom. TV Tudo de Bom. E também no YouTube, povo de Deus, no YouTube, você coloca lá, programa Semeando Avivamento, e você vai ver toda a programação, desta grande TV, aí na internet. Povo de Deus, também no Facebook, Facebook, você coloca lá, Jackson Moreira, e você vai ver toda a programação, da TV Tudo de Bom, e também coloca lá no YouTube, TV Tudo de Bom, toda a programação, do Semeando, do programa Semeando Avivamento. É isso aí, povo de Deus, nós já estamos encerrando, este programa, mas não esqueça, quarta-feira, estaremos de volta, sexta-feira, também, povo de Deus, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. O Semeando Avivamento escutem o choro do clamor dos orfãs, quem irá por nós, quem irá proclamar entre os povos, que Cristo é rei?